Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Governo monitora danos ambientais causados pela lama da barragem que se rompeu em Minas Gerais. Recuperação do Rio Doce é prioridade. Ribeirinhos, pescadores e agricultores que vivem às margens do rio estão sendo cadastrados para receber indenizações da empresa responsável pela barragem. Agricultores familiares vão poder financiar equipamentos para geração de energia limpa. E ainda, leilão de 29 hidrelétricas arrecada R$ 17 bilhões para os cofres públicos. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!